Olá a todos, é um prazer estar de volta convosco. Como sabem, nos últimos tempos a uso do vídeo não tem feito coberturas de eventos, tem estado um pouco inativa, podemos dizer assim, mas tudo também tem a ver um pouco com a pandemia e com a falta de atividade também nos clubes, portanto não tem sido aquela grande atividade, a falta dos espetáculos, a falta dos músicos, tem nos levado também a ficar um pouco parados. Também o frio que se tem feito sentir, também se faz notar, no fim de semana anterior também tivemos a tempestade de neve, muitas das casas tiveram que cancelar todas as suas festas, mas este fim de semana, o primeiro fim de semana do mês de Fevereiro, nós decidimos ir para a rua. E onde é que decidimos ir no primeiro dia do fim de semana? Na sexta-feira. Sexta-feira decidimos ir mais uma vez até o Sport Club Português. O Sport Club Português, o clube emblemático, que recentemente saiu de eleições, elegeu uma nova direcção e nós estamos convidados que vamos voltar a ter o nosso Sport Club Português de volta. Por isso fomos até lá e tivemos o prazer de estar com o Luís Oliveira, o DJ, com boa música, a boa comida do pessoal na cozinha, o bom atendimento, a alegria das famílias. Falámos com a nova Presidente eleita, falámos com o Presidente eleito da Assembleia Geral, Jacques Costa. Foi uma noite bem animada e, acima de tudo, aquilo que sempre se viu na família do Sport Club Português. A solidariedade acima de tudo. Então, deixem-nos estar desse lado, acompanhem-nos, vamos ver o que se passou, um pouco do que se passou na sexta-feira à noite, no Sport Club Português. Fiquem aí desse lado. Fiquem aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Onde as pessoas conviveram A família conviveu É a sua segunda-feira Depois Não Sexta-feira Depois de ser eleita Quais as suas perspetivas? O que é que vê nestas sextas-feiras A família do Sport Club Português Estar aqui junta e unida? As noites Sextas-feiras às noites No Sport Club Português É uma noite maravilhosa Para celebrar com amigos Com família É uma noite para puxar As nossas raízes A cultura portuguesa Comer um bom prato português Sempre seguroso E um bônus é ter música Não sei se escutam por trás Mas a noite ainda está bem ao vivo As pessoas estão a dançar E são bons momentos Que nós precisamos de passar Nós todos trabalhamos bastante duros E às vezes é preciso ir um pouco E aproveitar Vir às sextas-feiras Vir jantar com nós E divertir-se bastante Eu reparei também Que durante esta noite Houve uma herança de fundos Para um jovem Que foi o DJ que esteve aqui Que está aqui ainda presente E trouxe uma t-shirt Para todos assinar A Dona Helena Foi uma das primeiras pessoas Que assinou de imediato E a família toda Do Sport Club Português Aderiu em massa A colaborar Para essa organização Uma ajuda Para o miúdo Para o Miguel Que está com dificuldades de saúde Isso é sinal Que a família Do Sport Club Português Está sempre pronta A ajudar o próximo Sim Aqui é uma família Estamos prontos Para ajudar Eu fiquei bastante alegre Quando pediram A ajuda Toda a gente Que esteve aqui Inmediatamente Levantaram-se Para ajudar E esperamos Que tudo corra bem Na situação Do menino Miguel Projetos para o futuro Alguns que possamos saber Que a comunidade Deva saber Desculpa Projetos para o futuro Os projetos para o futuro Primeiro Eu estou a aprender Estamos na fase Transition E em breve Serão falados Está feliz? Eu estou Eu estou Feliz Estou ansiosa Estou nervosa Estou um pouco de tudo Mas vou tentar O meu melhor possível E eu adoro A comunidade Eu gosto muito Do suporte Com o português E espero Fazer Ótimas coisas Para o futuro Obrigado Boa sorte E tudo corra bem Para o suporte português Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Jack Tivemos eleições Tu foste eleito Presidente da Assembleia Geral Temos uma nova presidente Um grupo Parece Muito forte E muito disposto A trabalhar Pelo suporte Português O que nós podemos Esperar Desta nova direção Para 2022 Podem esperar Principalmente Uma dedicação À casa E à comunidade Portanto Estamos a Sair Espero eu Finalmente Seja-me sair Desta pandemia E então Temos que Fazer regressar Muitas das atividades Que fazíamos aqui Temos que Trazer as pessoas Outra vez Para o clube Então temos um grupo Que penso eu Está Assumir Um esse cargo Com a missão De Não só Fazer regressar As coisas Que já fazem falta Que não podemos ter feito Com a pandemia Mas também Começar a analisar Cada vez melhor O futuro E o que se pode fazer Para preparar Este clube Para o futuro Portanto Temos equipa As pessoas Estão dedicadas Mas é claro Eles podem ter Muita indicação Mas vai sempre Fazer falta A comunidade Corresponder Estarem aqui Portanto Contamos com o apoio De todos Porque sozinhos Não conseguimos Fazer tudo Em termos de Dinâmica E perspetivas A Helena Vinha Seria uma mulher Uma empresária Uma empresária De sucesso Qual é a tua opinião Será que ela tem Responsabilidades A dobrar Para a tua comunidade Sendo uma empresária De sucesso E que isso Possa influenciar Também Para o positivo Como pode também Para o negativo Qual é a tua opinião Nesse sentido Da escolha De uma empresária De sucesso Da nossa comunidade Portanto a Helena É alguém que É muito respeitada Pela comunidade toda Viu-se Pelo feedback Que recebemos logo Quando foi anunciado Que ela ia ser a candidata Para Para Presidente E então Portanto Isso conta muito Portanto É alguém que A comunidade Reagiu bem A ela ser Presidente A Helena é alguém Que já desde muito pequena Está ligada aqui ao clube Portanto não tinha sido Diretora Não tinha sido Presidente Mas é alguém Que com os pais Já desde pequena Participava em várias Atividades É alguém que Tinha as filhas Aqui na escola Luís Camões É alguém que Sempre apoiou Através da sua empresa As nossas atividades Portanto não é estranha Aqui ao clube Claro Isto vai ser tudo novo Para ela Isto Ser Presidente Aqui nesta casa Tem a sua responsabilidade Ela está Preparada Para isso Tem uma boa Equipa À volta dela Temos um grande Número de diretores Que vêm Já com experiência Que trabalharam aqui antes Com ela Temos um grupo Bom de elementos Novos Sangue novo Que está a entrar com ela Que eu acho Que vai ser muito bom Porque Alguns de nós Já andam daqui a 22 anos É preciso ideias novas Acho que temos uma boa Mistura de personalidades De diretores Que vai Neste momento Eu estou positivo Neste momento Penso que vai ser Um excelente ano Sei que a Helena Está preparada Para isto Tem a personalidade certa Tem a experiência certa Portanto É sempre bom Isto Somos um clube Mas também somos um negócio Aqui Portanto Isto é uma casa Que está aberta Sete dias por semana Que tem funcionários Que tem uma escola Que tem propriedades Portanto Ter essa experiência Profissional Penso que é uma vantagem Para nós E claro A Helena tem Tem um grupo enorme De pessoas por trás Que está disposto A ajudá-la Para que ela tenha Sucesso Nesta casa Isto é o que todos nós queremos Porque o sucesso dela É o sucesso nosso Já que deixe-me só Fazer-te mais uma pergunta Portanto Sendo uma empresária Como a Helena E com o grupo Que ela tem à sua volta E que nós todos Na comunidade Temos e reparamos Que é um grupo forte Na tua opinião Qual é o papel Nisto tudo agora também O fato de termos Uma empresária Qual é a tua opinião Em cerca da Comunicação social Comunicação social Pode dar mais apoio Um apoio mais forte Tem sido forte Nestes últimos anos Ok Tivemos dois anos De pandemia Estamos Num terceiro ano Também com a pandemia Qual é a tua opinião Da comunicação social E o que é que esperas Da comunicação social Para a nova direção E o apoio Da comunicação social Para este ano 2022 Depois da crise De termos título Portanto A comunicação social Tem um papel Muito importante Nas nossas associações Porque Às vezes eu digo Podemos fazer aqui Um evento Espetacular Mas se não há A cobertura Da comunicação social É como se não acontecesse Portanto Todo esse apoio É necessário Porque vocês Mas é que levam Até aos processos Espalhados pelo estado Do New Jersey E pelo mundo O que se passa aqui E isso depois A nossa esperança É que através disso Depois vamos ter Mais participação Nas nossas atividades Fazer chegar mais longe A palavra Sobre o que fazemos aqui Portanto Contamos com o vosso apoio Porque sem ele É muito mais difícil Conseguir Alcançar todos os nossos objetivos Sim Hoje o mundo mudou As redes sociais E isso tudo Mas ao fim do dia A colaboração dos profissionais Da comunicação social É muito importante E conforme tem sido Até agora O vosso apoio Eu espero contar com ele Para o futuro E quem sabe Apresentarmos ideias novas Onde podemos Colaborando uns com os outros Lançar novas iniciativas Que podem ser alcançadas Com empresas Como a Luz ou o Vídeo É quem sabe Eu acho Eu acho que é importantíssimo Eu acho É importante realçar E nós aqui nos próprios países Sempre que Sempre que Temos oportunidade Agradecemos a participação Da comunicação social Porque sabemos que É muitíssimo importante Para ajudar Nas nossas iniciativas Já Só para terminar Estás otimista Com a nova direção E com a nova presidente Estou Mira Isto está Estou a começar o ano Com Com Positivo Estou Estou otimista Vejo Uma energia No grupo Já ando aqui há 22 anos Portanto Sei que isto no princípio É tudo bonito Sei que Dos 40 diretores Se calhar Vamos chegar a um ponto E já sou bom a ser 15 Mas A minha experiência Diz-me que está Um grupo Com a energia certa Com o ambiente certo Há Há um Um bom espírito De equipa Nós às vezes aqui Chamamos uma boa família Há um espírito Muito bom Estamos a trabalhar Na transição Neste momento Estamos a usar a oportunidade Para Que os novos diretores Estão para entrar Já começam No treino necessário Para quando Houver tomado posse No dia 25 Estejam preparados Portanto Eu estou muito Otimista Mira Espero que O que eu desejo É que no fim De este ano Façamos uma entrevista Outra vez E eu digo Estava correto Correto Tudo bem Mas Mas é assim Esta equipa Pode ter muita energia Está dedicada a isto Mas sem a colaboração Da comunidade É muito mais difícil Conseguir Eles conseguirem Os objetivos Portanto Contamos com a colaboração Da comunidade toda Venham ao suporte português Vocês fazem falta aqui Jack Na nossa parte Muito obrigado Pelas suas palavras Também em relação A Luz Alvide Muito obrigado E boa sorte Agora também para ti Na tua nova missão Como Presidente da Assembleia Geral Muito obrigado Boa sorte Ao suporte português Obrigado A Luz Alvide Muito obrigado Por estares aqui Hoje connosco E mais uma vez Contamos Com a vossa colaboração Para o ano 2022 E que seja um ano De muito sucesso E sem E sem pá de mim Um ano De muita saúde É isso que se deseja Obrigado Jack Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ninguém dorme Esta noite É alegria Esta noite Ninguém dorme Esta noite É alegria Dançamos aqui Na Eira Até terra E a Arme Dançamos aqui Na Eira Até terra E a Arme Ora vai Te vai De tu Ora vai Encontrei o milho rei no meio da desfolhada Dei um beijo na Maria e a Rita ficou sem nada Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nele Alançar a cana verde que é que eu me espalhava Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nele Alançar a cana verde que é que eu me espalhava Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nele Alançar a cana verde que é que eu me espalhava Ora vai-te, vai-te tu, ora vai-te, vai-te nele Alançar a cana verde que é que eu me espalhava Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti